O meu pai era paulista, meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano Meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro Foi Antônio Brasileiro, quem soprou esta toada Que cobri de redondilhas, pra seguir minha jornada E com a vista enevoada, ver o inferno e maravilhas Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime Creia ilustre cavalheiro, contra fé ou moleste a crime Use Dorival Caymmi, Vade Jackson do pandeiro Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios Moças feito passarinho, avoando de edifícios Fumeari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste Luiz Gonzaga é tiro certo, de xinguinha e inconteste Tome, Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto Vive Erasmo, bem Roberto Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas Salve Edu, Bitu, Canara Gal, Betânia, Rita, Clara O meu pai era paulista, meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro O meu pai era paulista, meu avô pernambucano Mesmo que os cantores sejam falsos como eu Serão bonitas, não importa, são bonitas as canções Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons Mesmo porque as notas eram surdas quando um deus, onso e ladrão Fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons E daí nasceram as baladas e os arrugos de bandidos como eu cantando assim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido Minha musa vai cair em tentação Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação Mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões Saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão E eis que menos sábios do que antes Os seus lábios ofegantes Os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim Me leve até o fim Me leve até o fim Mesmo que os romances Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso São bonitas, não importa São bonitas as canções Mesmo sendo errados Pois os amantes Seus amores serão bons Música Imagino a artista num anfideatro Onde o tempo é a grande estrela Vejo o tempo obrar a sua arte Tendo mesmo a artista como tela Modelando a artista ao seu feiti O tempo com seu lápis impreciso Põe-lhe o gás ao redor da boca Como contrapesos de um sorriso Já vestindo a pele do artista O tempo arrebata-lhe a garganta O velho cantor subindo ao palco Apenas abre a voz e o tempo canta Dança o tempo sem cessar Montando o dorso do exausto bailarino Tremundo a torre cita um drama Que ainda está por ser escrito No anfiteatro sob o céu de estrelas Um concerto eu imagino Onde num relance o tempo Alcance a glória E o artista ao infinito Onde num relance o tempo Pensou que eu não vinha mais Pensou Cansou de esperar por mim Acenda o refletor Apure o tamborim Apure o tamborim Aqui é o meu lugar Eu vim Fechou o tempo O salão fechou Mas eu entro mesmo assim Acenda o refletor Apure o tamborim Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Eu vim Eu sei que fui Um impostor Hipócrita querendo Renegar seu amor Porém me deixa Ao menos ser Pela última vez O seu compositor Quem vibrou Nas minhas mãos Não vai me largar assim Acenda o refletor Apure o tamborim Eu vim Preciso lhe falar Eu vim A flor Dos acordes Que você Brotando Cantou pra mim Acenda o refletor Apure o tamborim Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Eu vim Eu era sem Tirar nem pôr Um pobre de espiritual Deus tem a seu favor Porém meu samba O trunfo é seu Pois quando de uma vez Por todas Eu me flor E o silêncio Me abraçar Você sambarás em mim Acenda o refletor Apure o tamborim Aqui é o meu lugar Eu vim Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém Abandonado Pelo amor de Deus Ao nosso Senhor Pergunte se ele produziu Nas trevas O esplendor Se tudo foi criado Macho a fêmea Ou bicho a flor Criado pra adorar O Criador E se o Criador Inventou a criatura Por favor Se do barro Se do barro fez Alguém Com tanto amor Para amar Nosso Senhor Não Não Nosso Senhor Não há de ter lançado Em movimento Terra e céu Estrelas percorrendo O firmamento Firmamento Em carrossel Pra circular Em torno Ao Criador Ou será que o Deus Que criou Nosso desejo É tão cruel Mostra os vales Onde jorra o leite O mel E esses vales São De Deus Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus Até fica zangado Vendo alguém Abandonado Pelo amor de Deus Outra noite Outro sono Como se eu sonhasse o sonho de outro dono Outro fumo, outra cinza, outra manhã Mordo a fruta, outro é o somo Ando pela mesma casa com outro prum Outra sombra, outono, chuva, temporão Será que já não vi de modo impessoal Em tempo diferente, um dia estranhamente igual Dias iguais, avareza de Deus Passando indiferentes por estranhos olhos verdes Outros olhos no teu rosto Vou falar teu nome, e já teu nome é outro Outra bruma, sombra de outro sonho Alguém Na manhã de junho, outono, outubro, além Vivo de biscate, queres que eu te sustente Se eu ganhar algum vendendo mate Dou-te uns badulakes de repente Andas de pare ou eu sigo inadimplente Chamo você pra sambar, levo você pra benzer Fui pegar uma cor na praia e só faltou me bater É, basta ver um rabo de sai Pro bobo se derreter Vives na ganda e esperas que eu te respeite Quem que te mandou tomar conhaque Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Vamos ao cinema dele Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega de barraco, chega de kiti Vamos pra Bahia, tem Vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria, tem Chit-chiliquim, deixe-te-siri contigo Chamo você pra sambar Levo você pra benzer Se eu ganhar algum vendendo, mate Só falta me bater, depende Andas de pareio, eu sigo e nada Pro bobo se derreter Vives na ganda e esperas que eu te respeito Faço pito no tendete Se você eu tenho na cama E nada dele comer Que a tá que eu quero ouvir Flamengo e viver prete Vamos ao cinema, baby Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega de barraco, chega de kiti Vamos pra Bahia, tem Vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria, tem Chit-chiliquim, deixe-te-siri contigo Chamo você pra sambar Chamo você pra sambar Levo você pra benzer Se eu ganhar algum vendendo, mate Só falta me bater, depende Andas de pareio, eu sigo e nada Estão do desconto Todos eu vou te derreter Vives na ganda e as peras que eu te respeito Tá, eu sigo e tudo remer Quem que te mandou tomar, coxa, com Style Se eu tenho na mesma E nada dele comer E o97 Quieta que eu quero ouvir Flamengo e viver prete Frente Se eu ganhar algum vendedor, só faltou me bater, nada de parê ou eu sigo e nada entendi. E pibes na gandaia esperas que eu te respeite, quem que te mandou tomar conhaque e nada dele comer? Te sequestrei, vou te reter pra sempre na minha ideia. Uma mulher alheia, no teu lugar talvez fique alguma tonta, uma dobleta, uma mulher alheia. Na minha ideia vives plenamente, és a pessoa. Em todas as canções, os momentos bons e as horas mais que a memória coa Nas horas à toa, às vezes ando a cismar Serei eu mesmo este cantor confuso que te rodeia Ou estarei feliz, sendo eternamente o que já fui Dentro da tua ideia Olá! Não se afobe não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na aposta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma, desvamos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Um amor que um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis Não se afobe não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Um amor que um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis MANGUEIRA O morro veio me chamar De terno, branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pendura saia No amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira de Mangueira De terno, branco e chapéu de palha Vou me apresentar a majestosa parceira Já mandei subir o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mangueira, mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pendura saia No amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira de Mangueira Mangueira, mangueira... Mangueira, mangueira... Mangueira, manguda... Música Manja, o leré, o lará, só pra manjar O sinal fechado Ele vende chiclete, capricha na flanela E se chama Pelé, que tá na janela Batalha algum trocado, aponta um canivete E até Dobra a carioca, o leré, desce a frecaneca, o lará Se mandar pra Tijuca, sobe o borel Meio cima louca, agida numa boca Descola uma mutuque, um papel Sonha aquela mina, o leré, prancha parafina, o lará Dorme gente fina, acorda Pinel Pinel, Pinel Zanzana sarjeta Tudo uma besteira, e tem as pernas tortas, e se chama mané Arroma uma porta, faz ligação direta Engata uma primeira e até Dobra a carioca, o leré, desce a frecaneca, o lará Se manda pra Tijuca na contramão Dança para a lama, já era para-choque, agora ele se chama Airtom Sobe no passeio, o leré, pega no recreio, o lará Não se liga em freio, nem direção Não, 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 não Do sinal fechado Ele trança chiclete, e se chama pivete E pinta na janela, capricha na flanela Descola uma bereta, batalha na sarjeta E tem as pernas tortas E pinta Ah, Messier Hermann, nem pra manjar Messier Hermann, nem pra manjar Ah, Messier Hermann, nem pra manjar Messier Hermann, nem pra manjar Ah, Messier Hermann, nem pra manjar Só pra manjar O retrato do artista quando moço Não é promissora, cândida a pintura É a figura do larápio rasta-quera Numa foto que não era para capa Uma pose para câmera tão dura Cujo foco toda lírica solapa Era rala luz naquele calabouso Do talento a clarabóia se tampara E o poeta que ele sempre se soubera Claramente não mirava algum futuro Via o tira da sinistra que rosnara E o fotógrafo frontal batendo a chapa É uma foto que não era para capa Era mera contra cara Face obscura Era mera contra cara, face obscura O retrato da paura quando cara Se prepara para dar a cara É uma foto que não era para capa Era mera contra cara, face obscura O retrato da paura quando cara Se prepara para dar a cara A tapa